Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Duas mortes em menos de 24 horas na zona sul de Manaus. Um homem foi morto em uma escola em Petrópolis e o outro em uma rua no Morro da Liberdade. Os dois casos podem estar ligados ao tráfico de drogas. Fabrício Raimundo dos Santos, conhecido como Peixe, foi assassinado a tiros e facadas na noite desta segunda-feira dentro da escola municipal Ana Mota Braga, na rua Rio Amazonas, comunidade São Sebastião, no Petrópolis, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, Fabrício tinha recebido um telefonema e marcado um encontro com uma pessoa aqui nesta escola. Foi quando ele foi surpreendido por um homem ali próximo àquele poste e foi lá que este homem desferiu duas facadas no pescoço de Fabrício. Ele tentou fugir para este outro local e foi surpreendido por um outro homem. Aqui ele levou três tiros na cabeça. A gente acha que a intenção era ele correr para lá porque a parte de lá da creche, o muro é muito baixo. Segundo esta moradora que não quis se identificar, a área é perigosa e dominada pelo tráfico de drogas. Aqui é complicado. Aqui eu acho que só... Aqui eles arrombam sempre para usar a quadra. Até um mês atrás não tinha nem refletor aí, né? Porque eles roubam, eles levam tudo. Fim de semana quando a gente vem, a caixa de energia ali está arrombada. A vítima era usuária de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Outro crime foi registrado também na noite de ontem na Zona Sul. Luiz Eduardo Balieiro da Silva, vulgo Dentinho, foi executado a tiros por volta das 10 horas na rua Rosa Rezende, no Morro da Liberdade. Eu nem conheço ele, moço. Eu estava dormindo. Foi mesmo. Quando eu me acordei, já tinha levado ele. De acordo com a polícia, Dentinho estava na frente desta casa quando foi surpreendido a tiros por quatro homens em um carro preto. Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Eu me acordei com os tiros, mas a gente não abre a porta ou fica? Aqui é perigoso. O nosso bairro ultimamente está sendo muito perigoso. A polícia é suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Os casos vão ser investigados pela especializada em homicídios e sequestros. A falta de emprego aqui na capital tem feito muita gente migrar para a zona rural. A Agência de Desenvolvimento Sustentável cadastrou 13 mil novos produtores rurais. E 80% são pessoas que perderam o emprego na cidade. Vida na zona rural é de muito trabalho, que o digo Ítalo. Mas a rotina dele por aqui é nova. Perdeu o emprego na cidade e veio morar com a mãe no ramal do Brasileirinho. Eu trabalhava na cidade, aí com a condução, com a crise, né? Eu não consegui ter emprego lá. Aí eu vim para a capitana da minha mãe e cheguei aqui, conclusão, digo, rapaz, vou trabalhar com horta. Aí eu cheguei aqui, tá meio ruim, né? Só que eu botei a mão na massa e vim, e gostei. Estou aqui trabalhando agora com a agricultura familiar. Aqui ele planta de tudo. Do colorau ao cheiro verde. Da pimenta às plantas ornamentais. Ruim é conseguir chegar com o produto até as feiras da capital. Produção tem muita. A dificuldade é para escoar. No caso do Ítalo, por exemplo, ele não tem transporte. E precisa caminhar toda semana 16 quilômetros em ramais como esse, para poder chegar com o produto até a capital. Quando não tem veículo, é o resto pegar as duas sacolinhas, botar no ombro e sair para fora da perna. São 16 quilômetros. Aí que eu chego lá fora para vender meus produtos. A dona Maria, mãe do Ítalo, já está aqui há mais de 10 anos. Ela também perdeu o emprego na capital e deixou o bairro coroado para começar a vida aqui. Virou agricultora familiar. Eu criei só galinha e umas hortazinhas que eu tenho aqui, né? Umas plantas nativas que eu plantei quando eu tinha mais força. Eu tenho engarra, tenho pupunha, tenho vários tipos de jaca, né? Eu cuido aqui, levo para a feira, né? Num país com mais de 14 milhões de desempregados, 324 mil só aqui no Amazonas, Ítalo e Dona Maria são a prova viva de que com muito suor é possível vencer. E eu quero de novo continuar plantando, indo para a feira, que eu gosto, eu trabalho nesse ramo, eu gosto. Quando eu não aguentar mais, eu tenho que ir por onde esperar, né? Mas eu gosto de trabalhar, eu amo o trabalho que eu tenho. Eu fui desde criança que eu comecei a trabalhar na agricultura e eu gosto. Mãe e filho estão na estatística dos desempregados que deixaram a cidade grande para começar uma nova vida no campo. Mais de 80% dos produtores rurais que buscaram cadastramento nos três primeiros meses deste ano, na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, estavam sem trabalho há mais de um ano. Houve uma migração para as pessoas que têm seu sítio, têm sua fazenda, estão investindo mais na produção e buscando alternativa, agora como uma principal fonte de renda, a comercialização de produtos regionais. Os produtores recebem incentivos para fomentar a agricultura familiar com produtos orgânicos vendidos todo fim de semana nas feiras da capital. E quem quiser incentivar o trabalho deles aqui em Manaus, as feiras funcionam no Clube do Asa, no São Jorge, no Caçã, no São Lázaro, na Escola Estadual Júlio César Moraes, na Cidade Nova, e no Shopping Sumauma, também na Cidade Nova. Os IPs da Avenida de Jauma Batista, aqui em Manaus, começaram a florescer mais cedo este ano. Elas ainda são poucas. Alguns IPs começaram a florir na Avenida de Jauma Batista antes do tempo. A partir de setembro é que eles costumam ficar carregados de flores. A gente acredita que essa antecipação no florescimento se deu também pela antecipação do nosso verão e aí, como estratégia da planta, ela começa logo o florescimento para possibilitar a sua reprodução através das sementes. 315 IPs foram plantados na Avenida de Jauma Batista, uma das mais movimentadas da capital. É importante. A cidade de Manaus é muito pouco arborizada. O crescimento dela, né? É. Quando que tiverem maior, vai ficar mais bonito, né? Com certeza. Mas mantê-los de pé assim não tem sido fácil. Pelo menos dois foram atropelados por carros e três envenenados. Os casos são apurados pela polícia porque quem destrói comete um crime. Estão sendo investigados, né? As pessoas que já se tem, as placas dos veículos, das pessoas que atropelam os IPs e também aqueles que envenenaram o IPs. É uma época passada, né? A delegacia de meio ambiente está fazendo investigação do assunto. Os IPs foram plantados em 2012, mas de lá para cá o plano de arborização da capital tem sido ampliado e a meta é chegar a um total de 30 mil mudas plantadas de várias espécies. E dois irmãos argentinos fazem cervejas artesanais e viajam o mundo para vender a bebida. Eles passaram pela primeira vez por Manaus. Lucas e Frederico viajam neste trailer que também é a casa deles. Os dois aprenderam a fazer cerveja na Argentina com os amigos. E foi aí que eles tiveram a ideia de unir duas paixões, a viagem e a cerveja. A ideia foi o Motor Bar, que é uma fábrica em nossa casa e um bar itinerante. Nós fazemos cerveja durante a viagem e vendemos ela para poder continuar a viagem. Eles são publicitários e deixaram a carreira para fabricar cerveja. Hoje eles vivem disso. A cerveja é um produto que tem que ser bem feito, bem cuidado. Então aí nós vamos pesquisando ideias de como fazer cerveja para que fique pronta e para que fique boa. Segundo eles, a cerveja demora cerca de oito dias para ficar pronta. E elas são fabricadas durante as viagens. Entre as especialidades estão a preta, que é uma das mais consumidas pelos clientes. Fazemos geralmente quatro tipos. A pilsen, a redieil, a preta e a ipa. Mas tem vezes que experimentamos com algumas diferentes. Por exemplo, agora fizemos uma de trigo e uma de bacon. E aqui em Manaus não foi diferente. Os clientes aprovaram. O povo daqui está experimentando agora, conhecendo o tema da cerveja artesanal. Então eles são muito receptivos e convidam, invitam muitas vezes a todos os lados. Muito legal, né? Fazer o que gosta, né? Eu acredito que sejam pessoas desprendidas, despojadas daquelas coisas todas que a gente se apega na vida, né? Para fazer o que gosta e viajar o mundo sobre rodas, fazendo cerveja, fazendo amigos, né? E fazendo gente feliz, gente que gosta de cerveja como nós gostamos, né? Nas cidades, eles vendem as cervejas artesanais em eventos ou até mesmo em bares. A ideia deles é muito bacana, né? Estão rodando o mundo aí, fazendo cerveja no veículo deles e aí aproveitando e juntando o lance da cultura cervejeira com o lance turístico da viagem. E olha que está dando certo. Além de vender a bebida, eles levam o carinho de todos que passam pelo caminho deles. Jovens aqui da capital que cursaram o ensino médio foram selecionados para um programa que pode escolher um deles para ser jovem embaixador dos Estados Unidos. Eles são jovens, cheio de planos. Eles querem entrar para o programa Jovens Embaixadores, que é realizado pela Embaixada dos Estados Unidos e já levou 467 jovens brasileiros da rede pública para o intercâmbio nos Estados Unidos. Dos 50 jovens selecionados, são aqui de Manaus. O candidato a jovem embaixador, ele pode se candidatar do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, se ele não for um finalista ou um jovem embaixador no primeiro ano, ele pode ser no segundo ou no terceiro. O nosso jovem embaixador 2017, ele tentou no primeiro, no segundo e ele só foi no terceiro. Então, não desistam. Eles vão falar inglês e vão ficar expostos à cultura americana. Vai ser comida americana, esporte, tudo da parte da cultura americana. Porque você, na realidade, só fala bem o idioma quando você conhece a cultura do povo que fala aquele idioma. Isso é uma forma de melhorar o inglês. Esses quatro já foram selecionados para o programa English Immersion Program 2017. Eles vão para Brasília, onde devem passar por uma semana vivendo os costumes americanos. Por lá, eles vão mostrar o que sabem. O inglês, por exemplo. O Antônio já foi duas vezes. E a experiência de trocar ideias com outras culturas foi bem diferente para ele. Eu chorei, porque eu não passei no programa de jovem embaixadores. Mas depois eu falei, nossa, eu vou fazer esse IP. Eu não sabia o que era. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é uma experiência muito ótima. E estar participando duas vezes mudou, digamos assim, certos paradigmas que eu tinha na vida. E foi uma experiência que marcou minha vida e que mudou ela também. A Esther, o Ryan e o Lucas vão pela primeira vez. E a ansiedade é grande. É uma experiência impagável, né? Algo que a gente nunca vai viver algo igual, que todos dizem que vai marcar muito a nossa vida. É um grande prazer participar do IAP, do English Merchant, representando o nosso Amazonas. Porque nós estaremos compartilhando com jovens a nossa cultura e a nossa tradição. Querendo ou não, o nosso Brasil é muito grande. Então, são culturas diferentes. Então, além de conhecer a cultura americana, a gente acaba conhecendo um pouco do nosso próprio Brasil. Isso que é bem interessante. Os jovens selecionados têm um perfil solidário e de líderes. Assim, vão participar de reuniões com autoridades do governo dos Estados Unidos, líderes comunitários, vão visitar escolas e projetos sociais. Além de participar das atividades de voluntariado semelhantes às que fazem no Brasil. Agora é só torcer para que o Amazonas tenha novos jovens embaixadores. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado.